Oi gente, tudo bem? Olha, esse mês demorou um pouco, mas eu finalmente vim mostrar pra vocês a minha Glombox de dezembro, que é a edição Celebration, que é essa caixinha aqui, que por sorte a gente chegou um dia antes de eu viajar, então eu vou conseguir mostrar ainda esse mês de dezembro pra vocês. Lembrando que essa edição, a Celebration, a edição de dezembro, ela fica venda até o dia 31, tá? Que é o último dia do mês, então se você ainda não garantiu a sua, ainda dá tempo de comprar a sua Glombox, tá? Vocês devem receber mais ou menos até o dia 15 do próximo mês, até o dia 15 de janeiro, que é o prazo normal de envio das caixinhas. E pra assinar com desconto, tá? É só usar o cupom DAIN, que eu vou deixar aqui na tela, e o link também aqui no box de descrição do vídeo, tá? Se você quiser, é só clicar lá que vai direto pro site já com o cupom de desconto inserido. Se você usar o meu cupom, na assinatura mensal você ganha 20 reais de desconto, na assinatura semestral você ganha 60 reais de desconto, e na assinatura anual, tá? Normalmente você ganha 80 reais de desconto mais um brinde, mas hoje, tá? O dia que eu tô gravando o vídeo, a Glombox tá dando 120 reais de desconto. Então ao invés de 80, você vai ganhar 120 reais de desconto usando o meu cupom DAIN. Mas vamos aos produtinhos, que eu sei que é o que vocês querem ver. Vamos ver o que eu recebi esse mês, nessa edição de dezembro. Olha só. Nessa edição eu recebi dois produtos pro cabelo, dois itens de maquiagem e dois produtos faciais. Então eu achei bem equilibradinho, e eu vou começar mostrando um item de cabelo, que é esse shampoo aqui da Biotec, que é o shampoo salva cabelo. Ele tem ácido hialurônico, rícino, proteínas e vegetais na forma. Eu vi que esse shampoo ele é voltado pra, principalmente quem tem cabelo com procedimento químico, tá? Como o meu, é um shampoo de reparação profunda, que auxilia no desemborrachamento. Então pra quem faz tintura, pra quem alisa os fios, esse shampoo aqui ele é indicado pra esse tipo de cabelo, tá? E é um shampoo sem sal, sem parabenos, sem petrolato e também sem corante. Eu vi que na internet tá esse shampoo em embalagem aqui de 300ml, ele tá custando cerca de R$29,90. Então depois eu vou testar, tá? E falo pra vocês. E o segundo item de cabelo que eu recebi é esse shampoo a seco aqui da My Health, da linha Moody Care, é um shampoo a seco revitalizador, tá? E ele faz o que basicamente todos os shampoos a seco fazem, né? Que é prolongar a limpeza entre as lavagens e controlar a oleosidade do cabelo, principalmente da raiz, tá? Esse aqui no caso ele é indicado pra todos os tipos de cabelo, e ele não tem sal e nem sulfato na fórmula. Eu não encontrei o preço exato desse produto porque parece que ele não vende pela internet. Mas eu me baseei em outros produtos da marca e eu vi que o mais barato deles custa em torno de R$34,90. Então eu vou me basear nesse preço aqui, tá? E essa embalagem aqui ela é de 200ml, então eu acho que ela rende muito bem, né? Uma embalagem até grandinha pra usar e eu amo shampoo a seco, gente. Eu uso muito shampoo a seco pra controlar a oleosidade da raiz entre as lavagens, tá? E então o preço eu vou me basear nesse, tá? No preço mais ou menos de R$34,90. E entre os itens faciais eu recebi, ó, esse sabonete líquido facial da Tiva Derme Cosmética Avançada. O nome da marca aqui é Celavit Produtos Naturais. Eu ainda não conheço essa marca e não conheço o produto ainda, tá? Mas eu achei ele bem interessante porque ele promete alta eficiência na limpeza da pele e tem ativos de origem natural e aminoácidos. É uma embalagenzinha de 50ml, tá? Uma embalagem airless, que ela evita, né, o desperdício do produto. Deixa eu mostrar aqui, ó. Ela é assim, 50ml. E eles dizem aqui na embalagem, ó, que pra aplicar diariamente na pele úmida, com movimentos circulares e a fórmula é balanceada com ingredientes naturais e textura leve. É indicado pra limpeza suave e efetiva da pele sem causar a sensação de desconforto. Então deve ser um sabonete líquido indicado principalmente pra peles sensíveis, né? É um sabonete líquido que não resseca, né? E tem ingredientes naturais. Esse produto aqui eu vi na internet, gente, que ele não é muito barato. Ele custa essa embalagem aqui de 50ml 75 reais. Então eu encontrei ele por 75 reais na internet e depois eu vou testar pra ver se ele é tudo isso mesmo, né? Mas tá aqui, ó, um sabonete líquido facial Tiva Derme. E o outro item facial que eu recebi foi esse demaquilante Oil Free da Zanf com extrato de rosas brancas e hibisco. Ele diz aqui atrás, ó, que é um demaquilante sem álcool e sem enxágue que remove a sujeira, a oleosidade e a maquiagem. Ele não deixa a sensação de pele oleosa e pode ser usado em toda a área do rosto. Então é um daqueles demaquilantes, né, Oil Free, que ele não tem óleo na fórmula, que pode ser usado no rosto todo, tanto pra limpar o rosto quanto pra tirar a maquiagem, né? Gostei bastante da proposta dele. E vi que na internet essa embalagem aqui de 120ml tá custando em torno de 19,90. Então tá aqui o demaquilante Oil Free da Zanf. E entre os itens de maquiagem eu recebi um batonzinho da linha Mia Make Pro, que é um batom cremoso, tá? Um batom em bastão de número 226. É 226, a cor dele é 226. Eu vou mostrar aqui, ó, que é daquela linha de batons quadradinhos da Mia Make. Olha, e parece ser um marronzinho aqui. Deixa eu passar aqui pra mostrar pra vocês. Olha. Ele é um tom de marronzinho. Ó. Bem bonito, né? E esse produto aqui tá na internet. Eu vi que esse batom da Mia Make, ele custa em torno de 10,99. Então tá aqui, ó, o batomzinho da Mia Make. E o último produto da minha caixinha, que é um item de maquiagem, é esse pincel aqui para sombra da Miss Friend. Porque pincel nunca é demais, né, gente? Tem vindo alguns pincéis da Miss Friend na caixinha. Eu recebi outros também. Adoro os pincéis da Miss Friend, tá? Eu uso muito no dia a dia pra aplicar a maquiagem. E esse aqui é de sombra côncava. Deixa eu tirar aqui pra mostrar pra vocês. Eles têm várias linhas, né? E vários pincéis que são um mais lindo do que o outro. Eu tenho pincel com glitter. Já vi vários pincelzinhos da Miss Friend por aí. E esse aqui, eu vi que na internet ele custa em torno de mais ou menos 10 reais, tá? Eu não achei o preço exato desse aqui. Porque ele varia muito de uma loja pra outra, tá? E você encontra com muita facilidade. Mas os pincéis da Miss Friend custam aí em torno de 10 reais. Esses pincéis de sombra aqui. Então é isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Lembrando que essa caixinha, ela fica à venda até o dia 31 de dezembro. E assim que virar o mês, em janeiro, a gente já vai saber o tema aí da próxima edição. Que eu tô curiosa, tô ansiosa também pra saber. Mas o meu cupom, tá? Da Iene, que eu vou deixar tanto aqui na tela, quanto o link no box de descrição do vídeo. Ele é válido pra qualquer mês e pra qualquer caixinha, tá? Tanto pra assinatura mensal, quanto semestral e anual. Então se você quiser assinar de dezembro, é só usar o meu cupom. Se você for assinar a de janeiro também, é só usar o cupom da Iene ali pra ganhar o desconto. Então, olha, não se esqueça de deixar aquele joinha bacana ali embaixo, se você curtiu o vídeo. Se inscreve aqui no canal também pra acompanhar as próximas publicações, tá? E não deixe de me seguir lá no Instagram, tá? Arroba da Iene Calmon, que eu tô sempre contando novidades por lá. Então é isso, um beijo e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho